Fala aí galera tudo beleza com vocês tudo ótimo seja bem-vindos mais um vídeo aqui na fazenda Capim Grosso estou eu que agora tava pescando aqui né vez pegar uns peixe ai não peguei foi porcaria nenhuma também de mata aqui espero que não tenha roubado minha bicicleta ali também né porque deixei aqui em cima aí ó e aí galera tudo beleza com vocês tudo bom como é que vocês estão eu estou ótimo bem graças a deus galerinha agradecer a todos que se inscreveram no canal e já vamos lá né comente compartilhe deixe seu like se inscreva no canal é isso aí vocês também na reta dos 200 inscritos né conto com vocês nessa meta muito louca galera vamos chegando aqui na nossa propriedade né aproveitando fazer um pedalzinho é nosso trigo ficou pronto a gente gente já vai dar início a colheita dele né tá prontinho para colher já é só deixar a cabulosa aqui né tá pronto para colher eu tô com 7.976 isso aí foi devido aos juros do banco tá infelizmente ele comeu o meu dinheiro não queria não mas felizmente não tem escapatória bom vamos dando início aqui a nossa colheita tenho que ver se eu consigo ainda hoje começa o plantio já né opa a gente arou aquela parte do outro campo a gente vai entrar e entrar com plantio mas antes eu precisava jogar um esterco ali cara eu não sei que eu faço eu preciso preciso fazer algumas aquisições eu acho que vou começar a vender alguns implementos que eu tenho aqui na fazenda que tá parado que eu não tô utilizando né vamos ver se eu faço uma grana bom eu tento descarregar a coletadeira ainda né ela ficou com o resto de grão da última coleta nossa aí vou colocar ele aqui assim ó ótimo eu preciso descarregar opa errado aqui não precisamos descarregá-lo olha eu já ia tá com o cano no negócio ali cara galera eu vou tá fazendo a devolução dessa máquina né porque cara não dá eu paguei o aluguel dela aí ó o dinheiro foi tudo embora não dá pra manter ela na fazenda se eu não estiver utilizando ela ó porque é muito gasto meu deus do céu é mas eu também entero equipamento isso foi pra gente ficar com maquinário gerando gasto pra gente não compensa em nada né não vai agregar em nada pra gente aí por esse motivo vou acabar devolvendo ela né mais pra frente vou ver se eu consigo fazer aquisição de alguma mas eu tô vendo aqui no caminhar da situação não sei se vai ser por agora não a erva daninha também renasceu olha meu deus do céu acabei de colher o negócio a erva daninha já tá dentro já é galera agora eu vou falar pra vocês aqui vai ser sofrido pra colher hein ó essa ribanceira não vai ser fácil não praticamente eu vou ter que ir colher com ela até lá embaixo e voltar de ré pra descer de novo porque eu acho que não vou conseguir subir colher não como vocês podem ver ó agarra a máquina no chão ó ela pega aqui cara e começa a patinar aqui ó e aí o 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 Esse é tudo santo. Ajuda agora. Quer ver que agora eu posso subir. Tenho as minhas dúvidas se eu vou conseguir. Olha. Eita. Olha. Está escorregadinho o negócio. Eita. Está lá na esquerda. E aí. Nossa senhora. Eu gosto de gastar um pântano. Vamos ver se nós conseguimos subir. Vamos lá. Hum. Já começou a patinar já. Vai subir não. Acho que sobe. Mas vai subir. Vai comer o pneu duro. Está forçando a máquina demais também. É isso. A máquina trabalha no vermelho praticamente. É isso. É isso. O que é o pneu do mesmo? É isso. É isso. É isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 1.317... É, a alta demanda deles é bem baixa na verdade né. Bom, vou levar para vender na cooperativa. Vamos marcar o local. É isso aí, vamos embora. Não, vamos lá... Não, vamos lá. É é assim... A gente dorme lá, vai. A gente dorme na quarta vez, na lateral dosim undia... Aí começa a ir lá. É, galera Eu não sei o que eu vou fazer mais não Eu acho que não sei, eu acho que vou passar um rolo faca nisso aqui Mas antes eu vou tentar juntar ali a palha pra ver, né Deixa eu ver aqui, quanto que estão em leiladeira, né? Queridos, enfordadeiras, enfordadeiras Tá saindo 22 mil E quantos é pra arrendar? 1125 Eu vou arrendar e vou fazer uns fardos, vai Melhor do que nada Bom, eu precisar buscar... Buscar ela, agora eu não sei se eu vou... Eu vou pegar o varmete, eu vou de varmete lá Não sei se eu vou pegar... Não sei se eu vou pegar... Mas eu vou pegar o varmete... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 misturar essa erva daninha aqui e tudo mais e começar a brincadeira né fiquem aí com um time lapse oi oi não oi oi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL